Indispensáveis à nossa produção, as bolsas são fundamentais no nosso dia a dia. Por isso, o Vanktend de hoje é sobre elas. As bolsas da M.O.F.S. estão de pirar qualquer cabecinha feminina. E nós não resistimos e separamos alguns modelos para mostrar para vocês. O primeiro é uma tendência que começou na estação passada, mas continua com tudo e aqui no Vanktend a gente adora, que são as franjas. Essa aqui preta fica ótima se combinada com o visual bem despojado no maior estilo borra. Popularmente conhecida como bolsa carteira, a nossa segunda escolhida da M.O.F.S. é essa aqui. Se engana quem acha que esse tipo de bolsa é só para evento social como casamento e formatura. Para balada, ela é ideal. Pequena objetiva para levar só o necessário. Pensando na funcionalidade do dia a dia, a gente escolheu esse modelo aqui, estilo maleta. Com a cor super versátil para combinar durante o dia a dia e que vem com a segunda opção de alça, caso você não queira carregar na mão. Ela tem um tamanho ótimo para carregar tudo o que a gente precisa no cotidiano. As bolsas da M.O.F.S. é que vocês encontram nas desposentas dos shoppings, tá? Se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em gostei. Se inscreve no nosso canal que semana que vem a gente traz mais dicas. Até lá, gente!